Parabenizo a Escola de Socioeducação do Maranhão, que hoje, dia 15 de setembro de 2020, completa quatro anos de atuação, de formação profissional dos servidores que atuam na execução das medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, mas também daqueles que atuam nas medidas em meio aberto, uma vez que a escola é de âmbito estadual. Quero parabenizar todos os servidores e agradecer aqueles que já tiveram a oportunidade de realizar cursos pela escola. A nossa meta é fazer com que todos os servidores tenham a formação permanente, contínua e que isso venha qualificar a atuação dos servidores no atendimento socioeducativo. Parabéns, Escola de Socioeducação do Estado do Maranhão. Esma!